Em campanha salarial, 70 mil metalúrgicos em 220 empresas do ABC já conquistaram o reajuste de 8% neste ano. O número representa 70% da categoria. Porém, algumas fábricas, a resistência ainda é grande e continua. Hoje, a WEG em São Bernardo do Campo parou. Os trabalhadores continuam na luta por melhores salários. Se não tem acordo, tem paralisação, tem organização e temos que continuar para buscar o que é nosso. Funcionários da WEG, do grupo 2 de máquinas e eletrônicos, cruzaram os braços para pressionar a empresa. Hoje, os trabalhadores fizeram uma assembleia na porta da fábrica. Os metalúrgicos reivindicam reajuste salarial de, no mínimo, 8%. A gente fechou questão sobre isso e isso, para nós, é fundamental que toda a categoria tenha os 8% dos salários a partir do mês de setembro. A empresa só quer aplicar os 6%, que foi o que o patronal decidiu, e o sindicato veio aqui para a empresa hoje para brigar pelos 8%. O patronal já tem mais de dois meses e está sentado em cima da nossa pauta e não resolve essa campanha salarial. Percebendo que as demais empresas da categoria já estão conquistando isso, são mais de 200 empresas, é lógico que a gente fez a intervenção necessária para que eles entendessem que o movimento é sério. Nós esperamos que a WEG, com essa experiência que eles estão vivendo hoje, eles cheguem em uma proposta hoje e segunda-feira a gente tenha um acordo para propor para os trabalhadores. Obrigado. Obrigado.